Em patrulhamento pelo Batalhar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar fiscalizou a placa de um veículo que transitava pelas ruas do bairro. Na averiguação, foi constatado que o carro havia sido roubado em Duque de Caxias em julho deste ano. Mas ao apresentar a documentação, o motorista alegou ter comprado o carro de maneira legal. Já na delegacia, os policiais perceberam que a placa do veículo havia sido clonada. O dono do carro vai responder em liberdade por receptação até que o inquérito seja resolvido. Obrigado.